A conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e de outros que atingem as mulheres continua durante todo o mês de outubro. Durante as ações, as mulheres que passam pelas unidades básicas de saúde participam de diversas atividades e recebem as orientações sobre como cuidar da saúde. Eu acho muito importante porque a prevenção, para a gente prevenir contra esse câncer que está no mundo inteiro, está lastrado, né Zafá? Então, eu acho muito importante. É muito importante porque a gente mulher precisa de se prevenir e tem aqui as meninas do postim que é uma belezinha, amiga da gente, está sempre se orientando a gente, então para a gente é um prazer de estar aqui nesta tarde participando. A nossa mesa do café está muito linda, as meninas preparou tudo com carinho e amor para a gente, então a gente tem só que agradecer. Esta é uma parceria da União Rosa com a Prefeitura e Serviço Voluntário de Assistência Social, o Servas. Muito importante a prevenção, né, para o município e é bem bacana ver o pessoal se interagindo, os PSFs todos recebendo a gente com tudo colorido, café, o pessoal está gostando bastante. Em cada unidade, as mulheres podem conhecer mais sobre a experiência vivida por Cláudia Regina, da União Rosa, e entenderem mais sobre o trabalho feito pelo movimento. A gente fez uma parceria com a Prefeitura através do Servas e da Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente está atuando durante esse mês do Outubro Rosa, fazendo campanha de prevenção em todos os PSFs da cidade, né. A gente está levando um pouco da minha experiência para essas mulheres e um pouco de informação de como cuidar da sua saúde, não só da mama, mas da saúde da mulher como um todo.